Eu achei que sabia fazer falta Mas no amor, nem tudo que vai volta O nosso final foi só o começo Pra eu me tocar, que eu não te conheço E vi você fazendo tudo que achava feio Quer conhecer a sua ex, termina primeiro Su amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar bem rapidinho Su amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar bem rapidinho Se quer saber o que que isso foi Foi livramento de um amor ruim Olá gente, eu sou Rosi Mendes E eu sou Adriano Costa da Banda 007 E os nossos sucessos você ouve aqui Banda 007 Eu achei que sabia fazer falta Mas no amor, nem tudo que vai volta O nosso final foi só o começo Pra eu me tocar, que eu não te conheço E vi você fazendo tudo que achava feio Quer conhecer a sua ex, termina primeiro Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar bem rapidinho Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar bem rapidinho Se quer saber o que que isso foi Banda 007 Olá gente, eu sou Rosi Mendes E eu sou Adriano Costa da Banda 007 E os nossos sucessos você ouve aqui Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô aqui Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encoma Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta 007 ao vivo Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Manda 007 Já visitei corações De todos os tipos Alguns Algos Algos intensos demais Outros sem juízo Alguns com medo de amar Outros donos da razão Bem perto do chão Algos que nunca conseguiram Me dizer adeus Outros que eu amei demais, mas não entendeu E hoje é só, só que eu quero chamar de rei Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Mas nada comparado a você Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Tenho errado com muitos amores, pra dar certo aqui com você hoje Quer saber a real, eu achei meu destino O 007 ao vivo Banda 007 Alguns que nunca conseguiram me dizer adeus Outros que eu amei demais, mas não entendeu E hoje é só, só que eu quero chamar de rei Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Mas nada comparado a você Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Ele é errado com muitos amores, pra dar certo aqui com você Banda 007 Banda 007 Banda 007 Baby, perdoa, volta pra mim Volta amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz Volta amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz A 007 eu vivo Fanta 007 Já mandei várias mensagens, te liguei mas não me atendi Se estiver ouvindo esse áudio Saiba que eu não tô bem Eu não tô nada bem Toma Baby, perdoa, volta pra mim Eu tô mal Baby, perdoa, volta pra mim Volta amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz Volta amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Banda 007 Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem dinheiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela 007 Ao vivo Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse o carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Eu sem dinheiro E você com nobreza Banda 007 Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca mais se apaixonar Abaixe-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta É zero zero sete ao vivo Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca mais se apaixonar Abaixe-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Banda zero zero sete Tentando sair com os amigos Beijar a boca nova Esquecer o beijo antigo Diminuir o prejuízo Que o coração bandido Tá pagando por ser infiel O castigo De ver sua mão encaixando Com outro bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa é eu pensar você como Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo De trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo em bobo 007 ao vivo Manda 007 Tentando sair com os amigos Beijar a boca nova Esquecer o beijo antigo Diminuir o prejuízo Que o coração bandido Tá pagando por ser infiel O castigo De ver sua mão encaixando Com outro bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa é eu pensar você com o outro Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo De trair porque fui bobo A mais romântica do Brasil Banda 007 ao vivo Banda 007 Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo rosto Ai, com uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Amores que amargam Ah, 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 ah Deixa de chorar Se pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia Isso e muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Banda 007 Cometa pra mim que pelo menos tem Que vai se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa De fatorezinhos que tanto pensava Talvez não existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que... Banda 007 Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Por que você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho E anota com seu nome E anota com seu nome Posso te prometer Eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Banda 007 Estou sentado nesse bar Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me atender Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Por que você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho E anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Por que você não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho E anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Manda 007 Já pensei bem que sonho se donou A nossa relação só me sufoca O seu resguito por mim acabou Meu nome agora tá em roda de fofoca Chega de mentira e de falsidade Só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo Essa hora te fazendo entender Mas já que insistiu Então eu vou dizer Que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber É o seguinte Cê tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 É 007 É 007 Ouvi-no Canta 007 Já percebi que sou eu se donou A nossa relação só me sufoca O seu resguito por mim acabou Meu nome agora tá em roda de fofoca Chega de mentira e de falsidade Só quero de volta a minha liberdade Só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo Cê quer saber É o seguinte Cê tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber É o seguinte Cê tá me fazendo tão mal Olha amor Nem sei como te explicar 60 dias Sem você não dá Olha amor É tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender A paz romântica do Brasil Ao vivo pra você Vem! Manda 007 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 Não sei atender, faz chamada de vídeo bebê, senão vou morrer de bebê. A manda da sala, manda 007. Éramos um casal perfeito, referência na cidade, sem publicidade. Da noite pro dia acabou, de novo restou a saudade, olha só que fase. Assim como o universo um dia vai se destruir sem ter valor. Imagina esse nosso amor, que era doce, mas o tempo jogou muitas pragas e salvou, evaporou. E segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Lembrando os bons momentos que a gente desfrutou. Tentando ser feliz, não deu. É que a sucção nunca combinou. E segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Lembrando os bons momentos que a gente desfrutou. Tentando ser feliz, não deu. É que a sucção nunca combinou. Éramos um casal perfeito, referência na cidade, sem publicidade. Da noite pro dia acabou, de novo restou a saudade, olha só que fase. Assim como o universo um dia vai se destruir sem ter valor. Imagina esse nosso amor, que era doce, mas o tempo jogou muitas pragas e salvou, evaporou. E segue seu caminho, eu vou seguir o meu. E segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Lembrando os bons momentos que a gente desfrutou. Tentando ser feliz, não deu. Se o seu telefone tocar essa madrugada, não me atenda. Liguei por engano, tu sabe que eu sou soltão. Meu celular não tá legal e agora deu pra ficar ligando sozinho. Acho que é falta de ouvir sua voz me chamando de amorzinho. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Então deixa chamar até cair. Não me atenda, não posso mais me iludir. Se o seu telefone tocar essa madrugada, não me atenda. Liguei por engano, tu sabe que eu sou soltão. Meu celular não tá legal e agora deu pra ficar ligando sozinho. Acho que é falta de ouvir sua voz me chamando de amorzinho. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você. Meu celular tá te ligando sem querer. Tá se auto-sabotando, destruindo os pães, mudando de paz. Tá desfazendo da menina que te botou lá em cima Quando não era nada, tanto faz, né? Agora que cê já usou, brincou e abusou Da inocência dela Da inocência dela E quando eu postar um eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer E quando eu postar foto da barriga e o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vem com mais romântica do Brasil Vem com mais romântica do Brasil Vem com mais romântica do Brasil Banda 007 Mas tanto faz, né? Agora que cê já usou Vem, coiapu, o sol Da inocência dela Da inocência dela E quando eu postar um eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer E quando eu posto a foto da barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer E quando eu postar um eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer E quando eu posto a foto da barriga E o sapatinho do bebê Vai doer E quando eu posto a foto da barriga 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 Larguei minha mãe e minha família pra morar com três Ele, minha sogra e seu Juarez Não imaginei que ele tinha amor pela ex Morei Juntou por mais um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando Era um prato errado Porque a sua sobra e me verá fora de casa Oh Felipe Oh Felipe Por que tu bota o chifre desgramado? Você é um safado Pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe Oh Felipe Por que tu bota o chifre desgramado? Você é um safado Pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Voltar pra sua vidinha aí de cabaré E se é 007 ao vivo Banda 007 Morei Juntou por mais um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando Era um prato errado Porque a sua sobra e me verá fora de casa Oh Felipe Por que tu bota o chifre desgramado? Você é um safado Pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe Por que tu bota o chifre desgramado? Você é um safado Pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Voltar pra sua vidinha aí de cabaré Manda 007 Manda 007 Manda 007 Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex 007 ao vivo Banda 007 Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser também Manda 007 Música Eu coloquei no WhatsApp Pelas suas redes sociais E eu querendo me explicar E ele não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativas Para ele me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a clube passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ele não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, voltar para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ele não me perdoar, eu vou incomodar o vovô É 007, eu vivo Banda 007 Ele me bloqueou no WhatsApp, nas suas redes sociais E eu querendo me explicar, ele não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativas para ele me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a clube passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, voltar para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ele não me perdoar, eu vou incomodar o vovô Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, voltar para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Banda 007 Banda 007 A porta de um bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha E copo na mão Não olham de canto, de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorão Que me atira o primeiro lidão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro cabô Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro cabô Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois te esquece de vez 007 ao vivo Banda 007 A porta de um bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olham de canto, de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorão Que me atira o primeiro lidão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro cabô Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro cabô Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro cabô Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Banda 007 Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você É 007 Ao vivo Banda 007 Você não tem O que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Manda 007 Quando eu te vi, fiquei nervoso Eu não sabia o que falar Esqueci meu nome Troquei por outro Será que essa vai rolar? Deixa eu me apresentar Tudo bem, prazer Eu tô querendo ficar com você Pode me chamar de Benjamin Beija minha boca Beija minha boca Faz o que você quiser de mim Que eu vou te deixar louca Vou te deixar louca Pode me chamar de Benjamin Beija minha boca Beija minha boca Faz o que você quiser de mim Eu vou te deixar louca Vou te deixar louca 007 ao vivo Manda 007 Quando eu te vi, fiquei nervoso Eu não sabia o que falar Esqueci meu nome Troquei por outro Será que essa vai rolar? Deixa eu me apresentar Tudo bem, prazer Eu tô querendo ficar com você Pode me chamar de Benjamin Beija minha boca Beija minha boca Faz o que você quiser de mim Eu vou te deixar louca Vou te deixar louca Pode me chamar de Benjamin Beija minha boca Beija minha boca Faz o que você quiser de mim Eu vou te deixar louca Vou te deixar louca Manda 007 É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte O mundo adverte, escolhe demais Vai sofrer por sempre O seu mimimi não me convenceu O seu mimimi não me convenceu O seu mimimi perdeu O seu mimimi perdeu O seu mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo tem É 007 ao vivo É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte, escolhe demais E faz sofrer por sempre O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Manda 007 Foram alguns anos Tinha vários planos A gente tentou Não deu certo Tudo bem Sei que terminamos Já tô superando Foi melhor assim Conheci um outro alguém Mas esse alguém contou Que você falou Que eu sou ruim Tem homem melhor que eu Ainda não superou Esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato O que comeu Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo 007 ao vivo Banda 007 Mas esse alguém contou Que você falou Que eu sou ruim Tem homem melhor que eu Ainda não superou Esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato O que comeu Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Banda 007 Notificação da tela Uma mensagem dele Dizendo acabou E tombe foto com os amigos dele Partiu balada Hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ele sai, ele pinta, ele borda Mas volta pra mim Sai, pode sair, pode sair Beija, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, me esquecer Quero ver, me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer É zero vira ser te ouvido Manda zero, zero, sete Notificação na tela, uma mensagem dele dizendo acabou E tome foto com os amigos dele, partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim Ele sai, ele pinta, ele volta, mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Quando a gente se preencheu Meu amigo africante, sou meu ombro amante Confidencial, em off total Química gigante, meu melhor instante Cheiro natural, meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Santo, protetor dos namorados Vosso bem, livrai-nos dos prints, amém De amigo africante, sou meu ombro amante Confidencial, em off total Confidencial, em off total Química gigante, meu melhor instante Cheiro natural, meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição